Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, com uma triste notícia, confirmada pela Força Aérea Brasileira, que, para todos nós brasileiros, não interessa qual o posicionamento político de cada um, nos deixará certamente de luto por muito, muito tempo. O avião que traria o atual ocupante do Planalto, de volta ao Brasil, sofre uma pane logo após a decolagem do aeroporto na cidade do México, onde ele foi passear com o dinheiro do contribuinte. E depois de ficar voando sobre a capital mexicana por quase cinco horas para gastar combustível, como você pode ver pelo trajeto feito pelo avião e registrado pelos radares, pousou em segurança no mesmo aeroporto, que no solo, já por precaução, contava inclusive com um grupo especial que você vê aí para cuidar de incidentes desse tipo. Hoje, 2 de outubro de 2024, é o Dia do Anjo da Guarda, o Dia Internacional do Notário, o Dia Internacional da Não-Violência, o aniversário de 110 anos de Porto Velho, Rondônia e o Dia do Quadro Complementar de Oficiais do Exército. Os indicadores financeiros mostram uma leve subida do dólar, pequena baixa do euro, bolsa de valores em alta, bitcoin em baixa, IPCA e selic na mesma e alta do grama do ouro. A revista Oeste informa que o advogado Paulo Faria, que representa o ex-deputado Daniel Silveira, apresentou denúncia contra o advogado de Toga, cujo nome não se pronuncia aqui para evitar contágio, e seu coleguinha, lá da Procuradoria-Geral da República, por tortura e violação de direitos humanos. O documento, obtido com exclusividade pela revista Oeste, se baseia em farta argumentação jurídica sobre o caso do ex-deputado federal. Além de reconstituir o caso de Silveira junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai desde o conceito cretino de flagrante perpétuo até o inquérito inconstitucional das fake news, também conhecido como o Inquérito do Fim do Mundo, o documento de 65 páginas afirma que o psicopata que integra o Grupo dos Onze e o seu coleguinha Goné, que tem mais é uma cara de Blenot, violaram o pacto de San José da Costa Rica por torturarem Silveira fisicamente e psicologicamente, ao não autorizarem, por exemplo, a progressão de regime. Paulo Faria observou no documento que Daniel Silveira, que teve um indulto presidencial inacreditavelmente anulado, está preso a mais de 100 dias do prazo necessário para obter o benefício da progressão de regime. Nesta semana que antecede a eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o fazendão, eu pretendo repisar diariamente um alerta para você, acompanhado desta tabela aí ao lado, para que você pense bastante e esteja bem ciente da sua responsabilidade ao escolher seus representantes. Se você eleger ladrão, comunista, invasor de propriedade alheia, corrupto, cheirador de cocaína, santinho do pau oco, vigarista de qualquer tipo em 2024, você pode estar certo de que a sua vida estará muito pior mais adiante, porque é essa turma que vai dar sustentação à quadrilha que atualmente age em Brasília e que um dia, pela progressão natural das coisas, estará lá em Brasília comandando a farra. Por exemplo, se você vota em algum candidato cujo número começa com 55, 11 ou 13, você está dando suporte direto ao desmonte da democracia, que você vê acontecer dia após dia no fazendão. 55 é o partido do bananão covarde que não se mexe para consertar o grupo dos 11 e restituir a condição de Supremo Tribunal Federal àquela pocilga, fedorenta e repugnante, permitindo que um indivíduo com todas as características de doente mental em estado grave e irreversível de psicopatia, continue intimidando tudo e a todos. Candidatos cujo número começa com 11 são da mesma laia do atual manda-chuva da Câmara dos Deputados, uma figurinha carimbada da esgotosfera que dispensa apresentações. E sobre o 13 nem é preciso falar nada, né? Esses três, 55, 11 e 13, são os que estão ativamente destruindo tudo o que existe no fazendão sob os mais variados aspectos. Portanto, não vote em ninguém cujo número comece com 55, ou com 11, ou com 13. Sem falar, é claro, nestas outras quadrilhas disfarçadas de partidos políticos que aparecem nas colunas laranja, vermelha e preta. E mais do que isso, preste atenção. Se você se considera cristão e vota em ateu, se você ora pela vida e vota em quem apoia aborto, se você ora pelos seus filhos e vota em quem defende livre mudança de sexo para crianças e adolescentes, essa infame ideologia de gênero, se você ora pedindo a Deus que proteja os jovens do vício das drogas, mas vota em quem atua descaradamente para legalizar o consumo de drogas? Pense muito, muito bem no que você está fazendo, porque, no fim das contas, quem é você? Você quer um exemplo de um voto completamente errado, que, por exemplo, o paulistano poderia dar num canalha de carteirinha? Veja só este vídeo e as colocações que este sujeito já fez ao longo dessa sua lamentável trajetória. Agora, sabendo disso, vendo o que ele fala, ainda será possível que alguém com mais de dois neurônios vá querer votar num vagabundo desses? Então, nós temos que mudar a lógica de polícia e de segurança pública no Brasil. Isso significa desmilitarizar as polícias. Ditadura, a Venezuela não é uma ditadura, não é uma ditadura, tem o seu governo eleito. O agro não é pop, o agro é tóxico, o agro mata. Como as vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Nós vamos botar a diversidade sexual para ser discutida. Nós vamos botar gênero e identidade de gênero para ser discutida. Nós queremos sim construir socialismo no sentido mais específico da palavra. Isso é o que a gente acredita. É isso que nós defendemos enquanto socialismo, enquanto democracia. É a tal coisa, né? Cada cabeça, cada sentença. Mas ao tomar a decisão de votar num sujeito desses, que já disse, mostrou, escreveu e desenhou como é que ele pretende desmontar completamente a sociedade e o sistema democrático e implantar o caos, para mim é o mesmo que alguém se dispor a tirar a roupa e pular dentro de uma piscina cheia de cocô. Pois é, tem quem goste, né? Este pequeno segmento sobre política se encerra chamando a sua atenção para um fato. Os corruptos podem até se candidatar, fazendo-se passar por políticos, mas para que eles sejam eleitos, eles precisam de eleitores iguais a eles. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, está pedindo uma reforma administrativa para barrar o avanço da dívida pública. O estudo divulgado indica um cenário preocupante para os empresários brasileiros. Em mais um capítulo da Marreta do Século, a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a proposta técnica para a venda da Amazonas Energia para a JIF, dos célebres irmãos Joesley e Wesley Batista. Agora caberá a AMBAR Energia aceitar as condições de compra. O Ibovespa registrou uma queda de 3,08% em setembro, o pior desempenho mundial. O ciclo de aperto monetário no fazendão impacta negativamente o mercado de ações. As incertezas em relação à sustentabilidade da dívida pública também geram um clima de aversão ao risco entre os investidores. Novos modelos de certidões no Brasil serão emitidos a partir de 2025. A mudança é um resultado de um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, que está vinculada ao Conselho Nacional de Justiça. Na revista Oeste, a informação de que a volta do horário de verão é uma possibilidade real que pode ocorrer já no mês de novembro, segundo o inquilino que ocupa o Ministério das Minas e Energia. Segundo ele, a decisão só vai depender da melhora no quadro de estiagem no fazendão. O Ministério da Fazenda autorizou 193 sites de apostas online no fazendão. Os usuários têm até o dia 10 de outubro para retirar os depósitos, feitos em plataformas não regulamentadas. Em João Pessoa, a primeira-dama deixou a prisão e vai ter que cumprir medidas cautelares. A decisão da Justiça também alcançou a secretária de Lauremilia Lucena. O primeiro transplante de útero em vida na América Latina foi realizado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. A cirurgia foi realizada em uma mulher que nasceu sem útero por causa da chamada síndrome MRKH, a síndrome de Meyer-Hoptansky-Kusterhauser. O Brasil eliminou a elefantíase como problema de saúde pública. A doença, considerada uma das maiores causas globais de incapacidade permanente ou de longo prazo, permanecia endêmica apenas na região metropolitana do Recife, incluindo Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista. O último caso confirmado, segundo o Ministério da Saúde, foi registrado em 2017. O canabidiol se mostrou eficaz para matar as larvas do mosquito da dengue, segundo um estudo. As folhas do cânhamo, uma variedade da planta da maconha, tiveram um bom resultado mesmo em larvas resistentes a outros pesticidas. Os brasileiros ajudaram a criar o mapa mais detalhado da Via Láctea já feito. As imagens de mais de 1 bilhão e 500 milhões de objetos foram capturadas ao longo de 13 anos. A NASA publicou uma foto do Cometa do Século passando sobre o México. O Corpo Celeste C2023A3, ou Tsuchinshan Atlas, atingiu o ponto mais próximo do Sol na última sexta-feira, 27 de setembro. Uma greve gigante dos portuários provocou a paralisação de metade do transporte marítimo nos Estados Unidos. Esta é a primeira paralisação em quase 50 anos, onde os portuários exigem uma atualização salarial considerada absurda, de quase 80%. O movimento está provocando o encarecimento de todo tipo de produto aqui nos Estados Unidos e é mais uma pedra no sapato democrata, calçado pela dupla Kavala Rousseff e Tim Tampão na tentativa de se elegerem para a Casa Branca dentro de pouco mais de 30 dias. A canalice dessa esquerda internacional, que sai por aí disfarçada usando diversos nomes como progressistas, etc., não é só canalha, é muito descarada também. O trilhardário Elon Musk publicou uma tweetada pequena, mas feroz, em que ele diz o seguinte, As mesmas pessoas que exigiam que você apresentasse uma comprovação de ter sido ferrolhado contra aquela coisa que veio lá do Oriente para você poder viajar, são as mesmas pessoas que agora estão exigindo que não haja comprovação de identidade para você votar. Você já parou para pensar na bagunça que seria se paraguaios, uruguaios, argentinos, venezuelanos, equatorianos, bolivianos, chilenos, etc., 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 pudessem votar nas eleições brasileiras sem terem que mostrar qualquer prova de nacionalidade brasileira? Pois é exatamente o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e, por incresça que parível, é algo patrocinado por norte-americanos canalhas, como esse democrata imbecil que atualmente é o governador da Califórnia e está literalmente destruindo um dos mais bonitos estados desse país. Gavin Newsom, este é o nome do canalha comunista, ele assinou uma lei que proíbe a exigência de identidade para votar na Califórnia. Em outras palavras, ele fez com que a prevenção de fraude nas eleições se tornasse algo ilegal. Ou seja, quem está mandando por lá é o Coringa, não é o Batman, não. E assim, de acordo com essa tabela, você vê que uma identificação válida é exigida quando você vai entrar num avião, comprar um remédio com receita, se candidatar a um emprego, descontar um cheque, pedir auxílio ou alimentação, dirigir, se casar, adotar um animal de estimação ou comprar uma bebida alcoólica. Agora, uma comprovação de identidade não é exigida para votar. Algo de errado não está certo nisso aí. Uma postagem do presidente Donald Trump, franco favorito, para retornar à Casa Branca em novembro, se ele conseguir se esquivar de todas as balas e tentativas de assassinato engendradas pelos democratas desesperados, está viralizando nas mídias sociais. Ela começa mostrando a foto de Obama, pensativo, com a frase Em seguida, aparece a cara de Sleepy Joe Biden, também pensativo, com a mesma frase Mais abaixo, aparece a cara da Dilmanta Cavala Rousseff, igualmente pensativa, com a frase Eu preciso de um vice mais idiota do que eu. E finalmente aparece a cara assustada de Tim Waltz, o Tim Tampão, o governador de Minnesota que agora é chamado de Tim Tampão, porque, entre outras coisinhas, mandou colocar absorventes higiênicos femininos nos banheiros escolares de meninos em todo o estado. E é também a favor de abortos com até nove meses de gestação. E agora, nesta charge ao meu lado, você pode ver com muita exatidão o que está acontecendo no Oriente Médio e como é que os jornalistas que trabalham para a mídia esquerdóide atuam para informar os cidadãos. O jornalista está olhando o celular e o cinegrafista está tirando uma soneca, enquanto os terroristas lançam mísseis e mais mísseis contra Israel. Na sequência, o jornalista canalha usando colete e capacete é filmado pelo cinegrafista urrando uma denúncia quando um foguete israelense voa na direção contrária. É exatamente assim que 95% dos meios de comunicação agora agem no mundo inteiro, inclusive no fazendão. Inclusive e especialmente no fazendão. Por isso, se você tem interesse na informação, a informação é o que importa. Fique ligado no Almanac CL News. Aqui não tem manipulação nem mimimi. Cláudia Scheinbaum tomou posse como a primeira mulher presidente do México. No juramento, a líder política de 62 anos prometeu proteger uma rede de segurança social ampliada e outras políticas populares implementadas pelo antecessor dela, Manuel López Obrador. O voo para a repatriação de brasileiros no Líbano partiu hoje rumo ao Oriente Médio. Anunciado pelo desgoverno Petralha, o resgate inicial deverá contemplar 220 pessoas. Neste dia 2 de outubro, em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro era fundado no Rio de Janeiro. Em 1869, nascia Mohandas Karamchan Gandhi, líder político e espiritual conhecido como Mahatma Gandhi, que viveu para disseminar a filosofia de protesto por meio da desobediência civil pacífica, não violenta. Em 1932, era o fim da Revolução Constitucionalista, com a vitória das forças federais sobre os paulistas e o fim do Estado de Maracajú. Em 1947, era inaugurado o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, idealizado pelos jornalistas Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi. Em 1950, o mundo via pela primeira vez a tira de jornal intitulada Peanuts, com Charlie Brown e o cãozinho Snoopy, e que no Brasil ficou conhecida como Minduim. Em 1960, era inaugurado na capital paulista o estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como o estádio do Morumbi. Em 1992, policiais militares invadiam a penitenciária do Carandiru, em São Paulo, durante uma revolta na prisão. O massacre resultante deixaria 111 prisioneiros mortos. Ainda em 1992, o presidente Fernando Collor de Mello era afastado da presidência da República pelas denúncias de corrupção e pelo trâmite do processo de impeachment, aprovado dias antes, em setembro. Em 2009, em Copenhague, o Rio de Janeiro era escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de Verão e dos Jogos Paraolímpicos de Verão, ambos realizados em 2016. E, em 2022, morria, em São Paulo, o boxeador Éder Jofre, o galo de ouro, uma das maiores lendas do esporte brasileiro. Essa edição do Almanac Série News vai chegando ao seu final e eu quero aproveitar para agradecer a você pelo prestígio da audiência. Portanto, aqui vai um abração para a Lisete Maria Weindel Giacomelli, para o Rui Menezes Graça, Maria Elizabeth Tomazin, João Carlos S. Barbosa, Edmilson Rodrigues da Silva, Keiko Takashima, João Ciro Mussi, Jaumar Rômulo Wankler, Aurelânia Maria de Carvalho Menezes, Sirlei Schmidt-Chiropel, Cândida Maria C. Castro, Paulo Alexandre Spohr, Eutíquio Calazans, Olindina Ferreira Sussuarana, Adina Sussuarana, Tarcísio Miranda Rocha, Haroldo Frota, Inês A. Benevides, Antônio Carlos da Paz Castelo Branco, Maria Zenilda Gomes, Ubirajara Bulcão Teixeira, Luiz Carlos Caraça, Deise S. Yamamoto, Carlos Augusto Crepaldi, Júlio José da Silva Estrada, Márcia Caravelas Abrantes, Guaraci Guayanazes de Azevedo, Eliane Fernandes e Flávio Oliveira, meus amigos Wilson Paralovo da Silva e Oscar Diego Barbosa Plá e para muitos outros que eu vou mencionando aos pouquinhos aqui a cada dia para não me estender muito. E lembre-se, o Almanac CL News está no Spotify. Você pode me ajudar muito se inscrevendo lá, acionando o sininho e divulgando a novidade para todo mundo que você conhece. Desde já, eu agradeço imensamente a você pela sua colaboração. Ah, e mais uma coisinha. Eu sei que hoje ainda é quarta-feira, mas de qualquer forma, aqui vai um aviso para quem for sair no sábado. Por favor, se programe para beber com moderação, para não dar perda total no domingo. Até a próxima!